De volta com altas produções e muito mais dicas para vocês. Eu estou curtindo muito, espero que vocês também. Pode chegar, Monique. Nós vamos agora na versão errada novamente da Monique em relação a que? A cores, nós estamos falando realmente de variedades, dando variações de cores para o seu guarda-roupa, mas de uma forma correta, tá? No caso aqui, ela está com uma blusa de malha, de viscolaica, verde bandeira, que, aliás, gente, verde eu amo de paixão e azul também. Pessoal de casa, quem já me conhece um pouquinho no meu trabalho, sabe que eu falo sempre isso. Eu curto mesmo. Eu acho que é uma cor que ilumina a gente, pode ser loira, morena, mulata, de todas as cores de pele, é muito bem-vinda, tá? Aqui no caso, o que está pegando em relação a Monique? Ela está, até aqui tudo bem, ela está com um topzinho, que tem uma alcinha branca, perfeito. Se ela estivesse com shortinhos brancos ou com uma calça branca, 10. Ficaria um show, tá? Essa peça é a última moda, essa linha é meio descoladona, meio caidona, eu acho que dá um ar tão, assim, mais estilosa, né? Eu acho bem bacana. Só que o que está horrível, tá? Horrível, literalmente, é você, às vezes, em casa, querem fazer um tal de tom surton. E o tom surton, na verdade, o que é? É quando você brinca com dois tons que se assemelham, que sejam harmoniosos nos tons de verde, no caso aqui nós estamos falando de verde, tá? Só que o tom de verde piscina não tem nada a ver com a gama dos verdes na linha do verde bandeira, tá, gente? Então, são dois tons que não ficaram bacana. Realmente, não ficou uma produção refinada, bonita, moderna e tudo mais. E no pé nós colocamos o quê? Um ankle boot, que eu acho também super bacana, né? Um summer boot, na verdade, porque ele tem os buracos nas laterais, para quem não sabe. O ankle boot é quando você fecha, literalmente, todo o seu pé e fica mais para o altinho, como se fosse uma bota de caninho curto, e a linha do biquinho da frente fica todo aberto. Já o summer boot seria uma bota para verão, que é onde começa ela, que ela está no pé. Ela tem uns vazados na parte da lateral do pé, tá? E também tem esse abertinho na frente dos seus dedinhos. Essa cor, como eu sempre falo para vocês, os tons de rato, caque, bege, off-white, eu acho que são tons muito bem-vindos para a gente também ter nos nossos pés também, tá? Então, assim, eu vou agradecer por enquanto a Monique, ela vai voltar depois numa versão correta, para vocês sentirem, em relação à calça. Pode chegar, minha linda, a loirinha também, que fofa, a Ingrid. Gente, ela está numa produção como? Esta blusa sua é um mistura, é um tom de laranja com tie-dye. Para quem não sabe o que é tie-dye, é quando você joga essa mistura de manchas pinceladas na malha, e aí tem essas taxas. E tem outro detalhe, ó, se você puder pegar, Lucas, ó, ela tem as taxinhas, mas também tem as taxinhas com strass. Bárbaro! Dá um efeito muito chique. E outra coisa, é uma cruz, tá? É um crucifixo. Muito bacana. Só que aí você está falando, espera, está tudo muito lindo, bacana, tal. Aqui lá tem um detalhezinho, que ela é bem cavada. O que eu fiz? Nós colocamos um topzinho preto. Para dar uma tampadinha nas laterais, tá, gente? Para não cair naquela vulgaridade, que eu acho também que moda, tem que tomar cuidado para não ficar vulgar, tá? E aqui o que está errado? É o mesmo lance do detutal do tom surton, que seria o quê? O degradê. O laranja de cima não tem nada a ver, gente, com os shortinhos de baixo. Esse tom de laranja mais aberto não combina com as gamas do laranja de cima. Então, acaba o quê? Ficando uma peça over. Não fica elegante, não fica bacana, não fala a mesma linguagem de cores. Então, literalmente, eu não gostei. E elas vão voltar para vocês na versão correta e nós vamos mostrar o quê? A parte delas da blusa, de que forma que fica mais bonita e muito mais elegante em relação à parte de baixo, tá? Elas vão voltar daqui a pouquinho na versão correta para vocês. Bem, gente, agora continuando. Pode chegar, Monique. Olha que linda que ela está. Dá um estouro. Olha, para quem está chegando agora, só para vocês entenderem, tá? Ela estava com uma calça de jeans lindíssima no tom do verde piscina, mas que não tinha nada a ver, minha trilha concreta. Nada a ver a parte de baixo com a parte de cima em termos de tons, tá? Em termos de tons. Porque, às vezes, o tom surton fica bacana, mas aquela composição do verde bandeira com azul piscina, nada a ver, tá? Então, nós colocamos o quê? Nós mantivemos a mesma blusinha dela, com o mesmo topzinho, com a alça branca, parecendo que eu acho isso um show, sempre falo para vocês, podia ser com strass, de bolinha, estampadinho, desde que vocês consigam fazer uma harmonia bacana em relação à parte de baixo, tá? Colocamos nela o quê? Os shortinhos Boyfriend, que já se usou e, na verdade, não caiu de moda, né? Está estendendo para a nossa coleção de primavera e verão também. Isso é legal de dizer, gente, o quê? Ela tem um metro, praticamente, quase um metro e setenta, tá? Ela é uma menina alta. Ela é manequim 38, isso é importante de dizer. O que acontece? Eu estou te falando isso por quê? Porque a linha Boyfriend não é para qualquer corpo não, tá, gente? Tem que ser magra mesmo para se usar. Ela está usando uma linha bem despojada. Sabe aquela coisa bem sem mais? Aquela peça bem despojadona, largona, caída, dá uma viradinha de costas. Olha que graça traz o visual, tá vendo? É uma peça bem ampla, bem solta, gostosa, confortável. Isto aqui fica muito bacana, até para uma pessoa mais chinha, pode voltar, até para uma pessoa mais chinha na parte de cima, mas a parte de baixo, nem pensar. Mesmo porque, gente, ó, tem prega. Ela é uma bermudinha de cintura de cos alto, mas ela tem as pregas e tem todo esse volume na frente que é a linha Boyfriend. Então, cabe realmente para o eutipos como o dela, 40, tá? Máximo 40. E no pé nós mantivemos a mesma sandália, que é aquela summer boot que eu falei para vocês, no tom de caque. Eu amei, você está linda para tomar um soro verde, para ir ao shopping, para dar um happy hour com as suas amigas. Viu, querida? Até daqui a pouquinho. Na sequência, vem a Ingrid, na mesma versão, com a blusinha. Nós mantivemos a mesma blusa dela. Eu comentei para vocês que tem as taxinhas, que tem a cruz, que está se usando muito estamparia, tá? Não só de bichinho, mas também de cruz. Tem vários estilos de estampas hoje, né? Bem bacana também. Nós colocamos o quê? Uma calça jeans. Por quê? Poderia ser uma sainha de jeans, como um shortinhos branco, shortinhos no tom off-white, no marrom, no caque. Só que nós estamos mostrando para vocês uma versão correta. Por quê? Porque ela estava também num tom surton, nada a ver, né? Era um tom de laranja muito mais aberto, que não combinava com a laranja de cima. Então, olha como ela ficou muito mais elegante com esse visual. Uma calça skinny, no tom de azul bem mais fechado. E mantivemos a mesma sandália dela. Olha como a sandália preta, muitas vezes, faz muita falta no nosso guarda-roupa, que eu sempre falo para vocês, tá? Muito obrigada, viu, Ingrid? Até daqui a pouquinho. E olha, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com muito mais dicas de coloridos para vocês. Não saem daí. E olha, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos com muito mais fechado.